Beleza galera, vou mostrar aqui duas variações dessa posição aqui da meia guarda, eu estou aqui dominando a gola dele, o meu joelho está no peito para manter a distância e essa mão aqui está marcando o braço dele para ele não chegar no crossface, para ele impedir que ele consiga dominar aqui a meia gola, o meu pescoço e agora nesse momento estou vendo que uma das golas dele está do lado de fora, então eu vou aproveitar essa gola aqui para fazer a posição, eu mantenho a posição e eu controlo a gola, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou mover essa minha perna esquerda toda para baixo e vou sentar, nessa que eu sento, eu jogo a minha mão de baixo por trás da perna dele e passo a gola para essa mão, ele vai tentar manter a base, ele pode andar para frente, andar para trás, mas essa pegada está bem forte então eu vou aproveitar essa pegada para puxar ele para mim, meter essa mão aqui na perna dele para fazer o giro e agora, vou continuando em cima do ombro, manter a pegada, empurro o joelho dele e vou aqui para o side control vou fazer de novo a mesma posição, segurando a gola, joelho no peito, controla o lapelo, centro e giro ando e entro aqui vou fazer uma variação agora, indo para as costas o seu up vai ser o mesmo é a mesma pegada do knee shield, controla o lapelo, cinco, passo a gola aqui entre as pernas só que agora ele começa a fazer força para frente eu estou um pouco sem base para poder dar um giro, mas a minha pincel é boa aqui, para quebrar a pegada dele eu dou uma pancada com meu ombro, já tenho um gancho dentro, subo, boto o segundo gancho puxo indo para trás e a gente vai ter pegado nas costas fazer mais uma vez fui, subi, quebra o pincel, boto o gancho, pegou nas costas beleza? vamos posições aí, valeu valeu